Música Sou o Matheus Ferreira Borges, engenheiro responsável da obra do Isha Areião. Hoje estamos finalizando a parte da estrutura, estrutura de periferia, avenaria estrutural. Estamos entrando com um drywall, revestimento cerâmico, forro de gesso e piso cerâmico também. Música Nossas próximas frentes de serviço são colocação de bancada, louças e metais, colocação de porta e no início do ano que vem já entrar com revestimento de fachada. Você, cliente, pode esperar a qualidade sempre da IBM. Caso queira nos visitar, estamos de portas abertas. Até a próxima. Música Música